Vamos agora pegar um caso de uma aluna que mudou de carreira, criou um novo negócio completo no Instagram. Eu sou psicóloga, tenho formação de psicanálise, mas durante 30 anos tive meu consultório e chegou um momento que eu trabalho numa instituição, eu estava meio desanimada e uma sobrinha minha, que é super, eu estava falando de arquitetura, ela também tem um curso para arquitetos bárbaro para o Instagram, ela falou, Cates, que é meu apelido da família, por que você não faz um Instagram de óculos? Porque eu sempre usei óculos e tinha um reconhecimento no meu local de trabalho, pelos meus amigos, pelas armações que eu gostava, sempre gostei de usar peças que fossem diferentes, que não fossem sem graça, que tivessem uma armação mais robusta, uma coisa mais legal. Eu já tinha esse reconhecimento. Quando eu comecei a fazer o Instagram, eu nem pensava em vender óculos, em criar marca, zero. A minha ideia era auxiliar alguém que gostasse de óculos, assim como eu, a encontrar peças diferentes, algumas que não eram vendidas aqui no Brasil. Quando a gente se conheceu, a ideia era uma consultoria individual, que não rolava, que não escalava. Quando eu fiz esse modelo, que é o seu, Carol, na cor verde para mim, que era uma coisa pessoal, que eu fiz com o Ricardo Lorente, que hoje é meu sócio, quando eu postei no Instagram, assim, todo mundo... Onde você comprou? Onde você comprou? Que marca? O que é? Eu falei, gente, não tem marca. É um modelo que eu fiz para mim, em dezembro, não está vendo. Não, mas eu quero... Mas não está vendo. Aí, quando eu falei para o Ricardo, ele falou, não, vamos fazer aí umas três, quatro cores diferentes e põe no teu Instagram, vamos ver o que rola. Na hora, veio a luzinha, né? Eu falei, Ricardo, vamos pôr três, quatro cores diferentes e vamos fazer um certificado de exclusividade e a gente não vai repetir cor. O diferencial já está aí. É um por cor, não existem dois. Então, por exemplo, esse óculos seu, todo mundo... Eu quero óculos da Carol, eu quero óculos da Carol. Não tem... Não, 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 não. Quando você veio aqui para o Brasil, que eu fiz um Mentoring Day com você, você tinha que falar, ah, eu achei bonito aquele, vamos ver, vou pôr no meu rosto e tal. E eu confesso, porque a Carol tem um rosto fininho, né? Então, quando você colocou no rosto, eu ouvi e falei, uau, porque a Carol usava os óculos mais comuns, mais comerciais. E ela se espantou também. Ela falou, mas não está grande. Eu falei, não, está o maior charme, porque acho que é isso que faz com que dê essa liga. Você tem que olhar e ter essa sensação de que você está vendo uma pessoa completamente diferente na sua frente. Você sabe que já teve gente que falou para mim, né? Que falou as palavras que, inclusive, que eu gosto e desejo para a minha marca. Que é o... Falou, hum, fica um ar moderno e intelectual. Aí eu falei, é isso, gosto. Quando comprei o teu arraso no Insta, né? Que comprei sem a pretensão naquela época de fazer a marca. Eu comprei antes da marca. Eu comprei para deslanchar, para ter mais seguidores no meu Instagram, que na época tinha o nome dos óculos. Era Cacos Specs, né? Que depois a gente mudou também. mudou, porque estava uma confusão. Daí eu falei, bom, então vira a marca e fica Cacos Fígado, porque Cacos é meu apelido. Eu acho que em psicanálise a gente chama isso um significante importante, né? Porque, assim, cada pessoa vai pensar e vai dar um significado diferente para isso. Mas é algo que marca meu nome. Não, mas está legal. É marca pessoal, ué. É apelido. Tem uma história para ser contada. Quem é Cacos? O que é Cacos? Tem muita narrativa para você inserir na história dessa marca pessoal, porque você, em pouco tempo, assim, eu te conheço há um ano e pouco, né? Você realmente criou uma marca pessoal bem forte no Instagram. Não só isso. Você criou um business novo para a sua vida a partir dessa marca pessoal. Total. A ponto de eu terminar o consultório e isso me permitiu uma abertura, uma liberdade gigantesca e descobrir algo que eu também não sabia, que é o poder do vídeo. Assim, que eu vendo... Eu não vendo um óculos. Eu vendo tudo. Porque a pessoa se identifica muito com a minha imagem, com o que eu passo, com o acessório que eu uso. E, na verdade, é o que eu sempre falo. Esse resultado é o meu estilo. Ninguém tem que copiar o meu estilo. O ideal é que você descubra o teu estilo. Você, Carol, dê um up de estilo com os óculos, mas com os seus acessórios, com o teu cabelo. Uma coisa foi puxando a outra, porque elas não ficam únicas, paradas. Eu até fiz o meu último post falando sobre isso. Você tem que ter uma armação que vá coordenando com os teus acessórios e você vai mudando isso também. Porque mudar é bárbaro. É super legal. Por que você tem que ficar com a mesma armação 500 mil anos? Não é verdade? É verdade. E olha que interessante, né? Existem sempre dois caminhos para você ser marcante, na minha opinião. Por exemplo, no seu caso, o que marca é a variedade da sua coleção de óculos. E no meu caso, já é o contrário. Esse óculos caiu como uma luva. A minha cara já virou minha marca registrada. Então, as pessoas pedem. Eu até tenho vontade de ter outros, mas eu acho que eu não vou gostar tanto. Não vou me sentir tão eu quanto esse. Olha só, ela só fala de armação de óculos. Só, de harmonização. E, gente, ela está com 16 mil seguidores e que engajamento vende pra caramba. Quem tem medo de nicho, já pega. Porque isso aqui é um super nicho. Isso é nicho do nicho. E o pitch, aos poucos, foi tomando forma, né, Cláudia? E foi ficando muito bom. Porque isso aqui foi mudando, foi mudando. Até que você chegou no pitch ideal, né? Criou harmonizações com óculos de grau e acessórios para inspirar mulheres a usá-los com estilo e sem medo. Está ótimo. Está bem refinado agora. Está muito legal. E você também fala que é designer. As pessoas chegam aqui e entendem o que você é, né? Tem clareza, gera desejo. Sem falar que é uma baita marca pessoal que ela está criando aqui, as cores, as fotos. E como as pessoas curtem muito também a forma como eu me visto, as coisas que eu faço no look todo, eu queria dar uma mesclada na questão da harmonização do look também, dando dicas. Eu não sou uma vendedora de óculos, entendeu? Claro. Como você falou, é o que você é aqui. Você é uma designer de uma marca de óculos, ponto. Que cria harmonização de óculos e acessórios para as mulheres usarem mais sem medo. Que eu acho que é isso. Então, aí, gente, ó. Aí é que mora o borogodó. Aí é que mora, né? O diferencial, a maneira de você falar uma palavra faz toda a diferença. Quando você coloca aqui com estilo e sem medo, você tem um pitch completamente diferente e mais impactante do que se você colocasse só criou harmonização de óculos e acessórios. Então, o que ela fez aqui? Ela conectou com uma coisa que gera identificação imediata, né? Que é as mulheres têm medo de ousar um pouquinho no estilo. Da mesma forma, então, ela está conhecendo muito bem a persona, as objeções que vêm da persona. Porque, com certeza, você tem pessoas que falam Ai, não sei. Tenho medo. Será? Mas será? Tipo eu, né? No dia que botei, que achei muito grande. E poucos minutos depois, eu estava super feliz com óculos, né? Eu sempre tive muita dificuldade de fazer reels pensando nessa coisa de dancinha e tudo mais. Porque eu acho que também dá para a gente perder muito a nossa essência. Muito engraçado porque eu fiz um de lenços. Porque eu sempre tive muito... Eu não conseguia usar lenços na cabeça. E fiz um reels colocando várias amarrações de lenços. E foi aquilo que deu... Foi muito engraçado. Porque deu uma deslanchada e eu... Para mim, foi uma aventura fazer isso, entendeu? Um desafio. Porque era uma coisa que eu não conseguia fazer. Fazer um tutorialzinho aceleradinho e tudo. Isso cai super bem. Eu adoro os tutoriais rapidinhos, assim, de reels. Eles dão muito certo. Então, fazem muito certo. Que é como o pessoal de moda faz. Pessoal... As consultoras de imagem têm feito muito bem esses reels. Não precisa fazer dancinha. Não precisa. Você pode mudar um pouquinho até a cara dos seus conteúdos. Começando sempre com uma história. Começa a fazer um quadro. Cria um quadro seu no IGTV. Onde você consiga contar histórias das pessoas com os óculos. Isso vai bombar. Você está começando a fazer aí um baú de histórias, né? E muitas pessoas vão se identificar. Ou vão resgatar. Vão resgatar, por exemplo, coisas que elas passaram na infância. Coisas que elas passaram na adolescência. E vão, tipo, fazer as fases. Ressignificar. Aquele apelido de quatro olhos na infância. Porque sua mãe não sabia escolher o óculos direito, né? Então, acho muito, muito legal. Trazer histórias. E histórias prendem muito mais. A história é muito mais memorável. Conecta muito mais emocionalmente. Consequentemente, também vende muito mais. Mas você acha que o IGTV ainda dá dando esse alcance? Todos dão. É uma questão de você saber usar um pouco de cada. É melhor usar o mix do que ficar obsessivo com uma coisa só. E todos têm a sua função. Então, às vezes, você vai focar para começar o vídeo com um gancho muito forte. Por quê? Os 15 segundos que aparecem ali no feed é o que vai levar a pessoa a ouvir aquela história. Então, seja sagaz e inteligente quando você for começar o iniciozinho da sua história. Fazendo isso, você leva a pessoa para uma biblioteca de vídeos um pouco mais longos onde você conta história. Porque talvez fique muito ruim você fazer em um minuto. Talvez você precise de dois minutos. Não muito mais do que isso. Um pouquinho mais para contar a história. E fica ali no canal organizado. Uma biblioteca de histórias. Entendeu? Ao pato que o feed, não. O feed desce. Você não consegue chegar ali, clicar num lugar e ver um canal com tudo agrupado do feed. Mas você consegue ver tudo agrupado do IGTV. No Reels, eu apostaria mais nesse mix and match que você faz, mostrando o anel com óculos, tirando, botando, fazendo essa coisa meio picadinha, com uma linguagem de vlog, às vezes mais aceleradinho. Ou eu começaria um Reels com uma frase de efeito, do tipo assim, quem disse que não dá para ter óculos amarelos? Você pode começar os Reels assim e em 30 segundos te sobram lá 25, 27 segundos para você entregar um tutorial, uma brincadeira e prender a pessoa ali. Então, eu acho que dá para fazer bastante coisa juntando o IGTV e juntando o Reels.